O nosso jornal é sobre coisas que aconteceram com os professores em 2020. O ano de 2020 promoveu um verdadeiro repoliço na vida pedagógica dos professores e dos alunos. Os professores tiveram que se reinventar, colocar a mão no bolso para investir em equipamentos para poder trabalhar. Teve que comprar microfone, webcam e até lousa. Para entrar na atmosfera virtual, eles tiveram que assistir tutorial do YouTube para aprender usar a plataforma de aulas remotas e também aprender como gravar videoaulas e postar no YouTube. Ou seja, o professor tornou-se um produtor de conteúdo autoral, gravando, editando e publicando. Mas a grande magia pedagógica aconteceu nas aulas remotas. Sabe aquela expressão que ensinar é um sacerdócio? Pois bem, os professores foram além, pois eles tinham que acreditar que existe vida além daqueles ícones que estão visíveis na tela do computador. Samuel Jefferson, você está me ouvindo? Lorraine Emanuele, por favor, feche o seu microfone que dá para ouvir tudo o que está acontecendo aí na sua casa. Professor, o Nicodema Celipe mandou uma mensagem que a internet dele caiu. E os grupos de WhatsApp? É o grupo da sala de aula para compartilhar conteúdo. É o grupo da sala para enviar o link da reunião. É o grupo dos professores com o coordenador. O grupo da escola para passar recados para os professores. Mas tem as mensagens do além, do sobrenatural de Almeida. Mães querendo saber qual é a tarefa que foi postada na última aula. Detalhe, você não sabe o nome da pessoa, o nome do aluno, quem é a mãe, quem é o filho e qual série e escola o aluno está matriculado. Sabe como é? São muitas escolas. E professor trabalha em muitos lugares para ser um pobre diferente. Ah, eu ia esquecendo. Tem um grupo só dos professores para reclamar de todos os grupos anteriores. Duas novas palavras passaram a fazer parte do glosário pedagógico em 2020. Atividades síncronas e atividades assíncronas. Mas o melhor das aulas remotas são os efeitos sonoros agregados às videoaulas e às videochamadas. Acontece de tudo. É o som da fauna brasileira, dos hinos religiosos e até nota de falecimento. É a divisão do IBGE. Nota de falecimento. A fuga da Norte, o Amor Tê, informa o falecimento do Sr. Técio Pinto. 2020 foi o ano hashtag Fique em Casa. E assim nós terminaremos o nosso ano letivo. Na esperança que essa tempestade do Covid passará. Em 2021 estaremos presentes na escola, junto com os nossos companheiros de trabalho e nas salas de aula juntamente com os nossos alunos. Nos acompanhe pelas redes sociais. Os endereços estão aqui. Se inscreva no nosso canal e visite e navegue pelo nosso site. www.geornal.com.br Tchau!